Olá pessoal, boa noite. Vamos meditar? Hoje vamos buscar fazer uma parada para podermos relaxar, podemos aquietar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações físicas, meditar é vida, vida em abundância. Já aprendemos a importância da respiração e nesse instante busque observar como você está respirando e faça algumas respirações profundas, inspirando pelas narinas, soltando suavemente o ar pela boca. Inspira E solta E à medida que você vai fazendo este movimento de inspirar e expirar, vai tomando consciência de todas as suas sensações físicas, Não se detendo nelas, apenas tomando consciência que elas estão aí. Se houver algum incômodo, busque aconchegar-se para relaxar melhor o seu corpo. E continua inspirando e expirando suavemente, Deixando que o seu eu maior conduza todo esse processo de forma protegida, segura, onde nada de mal pode lhe acontecer. E à medida que você inspira e expira, vai relaxando todo o seu corpo, seus ombros, os músculos da face, e os braços, os braços, o tórax, o abdômen, inspirando e expirando suavemente. Relaxando Relaxando As coxas, as pernas e os pés Se houver algum lugar no seu corpo, se houver algum lugar no seu corpo, que lhe incomode, Respire aí nesse lugar, deixando sair na expiração, todo o incômodo, toda a dor. E você faz tudo isso, protegidamente, inspirando e expirando. Sentindo que a cada movimento que você faz, você relaxa ainda mais, profundamente. Agora, faça uma inspiração bem profunda, e ao expirar, estufe o tórax, como se você, neste instante, Estivesse buscando, e está, expandir o seu coração, as energias da amorosidade, da compaixão, do amor. Inspira 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 São Inspira Sinta o seu coração expandido Vibrando Amor, Vibrando Luz E você agora visualiza ou imagina Aquela Luz descendo sobre você Envolvendo você por completo da cabeça aos pés E essa Luz vai se formando em torno do seu corpo Um campo de proteção Um campo de energias puras É a energia divina de cura que chega até você Melhorando o funcionamento de todas as suas células Dos seus tecidos Melhorando o funcionamento dos seus órgãos E você se vê agora respirando Dentro da sua boia de proteção Onde nada de mal pode lhe acontecer Você é luz Você é paz E você absorve essa energia divina que chega A todos os seus seres Iluminando Curando Curando Acalmando E você se deixa envolver protegidamente por essa energia Permitindo Permitindo que o seu eu maior Conduza ela Para aquelas áreas que você mais necessite No seu corpo Ou na sua mente Ou na sua mente E você vai sentindo agora Uma profunda sensação Uma profunda sensação De paz De confiança De conforto Na certeza de que Essa energia Essa energia te beneficia Te protege E lhe permite irradiá-la Para todos aqueles que você ama A partir do seu coração expandido em luz E você continua respirando tranquilamente Preparando-se assim Para lidar com todas as questões da sua vida Despertando em si Despertando em si Uma profunda confiança Em Deus Que te ama E você se deixa alguns instantes Permanecer assim Envolvido Envolvido Ou envolvida Nessa luz Luz Divina De cura Percebendo como é gostoso parar um instante E relaxar E relaxar Aquietar A mente E o corpo Entendendo que toda vez que você necessitar Basta parar por um instante Respirar profundamente E ir protegidamente E ir protegidamente para dentro da sua bolha de luz Para continuar os seus exercícios respiratórios Ineditados 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 Deus em ti Deus te necessita Reside Reside em teu mundo íntimo A mente Da tua emoção E os meios de alcançá-lo conscientemente E Alterando de forma significativa para melhor O teu comportamento intelecto moral Afim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador Para ação feliz Para ação feliz E para uma existência harmoniosa Deus, pensamentos, palavras e atos Devem traduzir essa presença em ti Porque de alguma forma Estás mergulhado no oceano da sua oniscência Cresces com Deus Na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal Assim Deus te necessita Afim de que Em ti refletido Todos o vejam Sintam E amem Esforçando-se cada um Para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno Experimentando a plenitude Que um dia dominará Todas as vidas Deus te necessita Joana de Ângeles No livro Filhos de Deus Que todos nós Possamos ficar em paz E que Deus E que Deus Na sua infinita misericórdia Nos abençoe a todas Tchau 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 Tchau